Games e acessórios são da Loja Nova Era. Link na descrição. Vamos lá conferir No Heroes Allowed, que saiu aí na Playstation Plus Deluxe. Vamos jogar algumas coisinhas aí. Nossa, apela que beleza, que esse jogo é do PSP e na verdade eu tinha dado umas boas jogadas nele quando ele foi lançado, não quando ele foi lançado, quando eu jogava no PSP lá no Japão ainda, do Japão Studio, que esse jogo tem uma ideia bem interessante, que ele é um estilo RPG, só que a gente não joga com os heróis, a gente joga com o vilão. Esse daí, a gente é o Batman. O Ako, qual é que era o nome em japonês? Ako, não sei das contas, eu jogava em japonês esse trem aqui. Aí eu não entendi direito os rolês pra fazer. Mas a Plus aí, a Deluxe, a gente paga um extra pra receber os jogos antigos, né, os jogos clássicos. E eu achava que ia vir bastante jogo clássico aí nos pacotes pelos meses, que nada. Esse mês eles mandaram só dois, esse no Heroes Allowed, que é legalzinho, mas é legal pra jogar em portátil, pra jogar no Playstation 4, no Playstation 5, você ainda não viu? E o Loco Roco, que também é do PSP, só que foi o Loco Roco Carnaval, que já tinha os outros Loco Roco, um e dois. Esse Carnaval é meio que uma DLC Standalone, é um jogo mais curto e não é muito bom não. Os outros são legais. Eu tô pulando todo o texto aqui, vamos lá pro jogo. Olha meu fio, ele tá explicando aqui que... Bom, ele é um cara malvado que construiu um castelo lá e vai chegar os heróis pra bater nele. Basicamente assim, vamos lá então. O jogo na verdade está aqui, tá? Tem a... A maloca do vilão ali em cima e aqui pra baixo é terra e danjo. O que a gente tem que fazer? Earth. Apertar o botão certo. Aqui, a gente vai quebrando os bloquinhos. Onde tem aqui coisa verde, ele vai fazer bicho. Quando alguns bichos se encontram, eles vão se procriando e aumentando. Então basicamente o que a gente tem que fazer é isso daí. Fazer uma danjo, porque daqui a pouco os heróis vão chegar pra catar o Batman. E eu tenho que... Olha lá, tá chegando lá. Quem chegou? O Satoru. Tá vindo um. Eu tenho que tirar ele daqui. Eu deixei ele bem na entrada. Deixa eu deixar ele pra lá. Nessa época saíram alguns jogos de paródia de RPG. Esse daqui foi um deles. Teve aquele One Minute Hero também, né? O herói de um minuto, que eram quests rapidinhas pra você fazer em um minuto. Opa! Uma inundação aqui. Que da hora. Não adiantou nada. O bicho tá vindo doido aqui. Ih, me pegou! Me pegou! Primeira deu ruim, gente. Hahaha! Badman se ferrou! Foi embora. Tá bom. Eu fui muito devagar. É que eu tava explicando. Vamos jogar mais uma. Game Over! Yeah! Primeiro não foi muito boa, mas vocês viram aí o que aconteceu, né? Game Over! Happy End! Levando o malvadão, o rei e a princesa e tudo. Eles iam no castelo. Gente, se enferrou. Só que o jogo, ele tem todo um esquema pra você fazer o... Os bichos, tá? Não é só sair picando. E isso daí foi uma coisa que eu nunca entendi. Eu jogava em japonês. Oxa, não dá pra quebrar pra cá. Eu jogava em japonês, aí eu não tinha pegado direito os Paranauê. Todo dele. Mas ele tem todo um esqueminha do ecossistema aqui da dungeon pra você fazer uns bichos mais pauleira. Fazer... É... Morto-Vivo, Dragão e Escambau. Então, vamos cavar aqui pro fundo. O cara vai ter que suar dessa vez pra me pegar. Tá, vamos jogar o Badman ali pra baixo. Eu não sei se eu posso tirar ele dali depois. Olha lá. Pior que dá vontade de ir assistindo o cara lá, mas... É melhor a gente ir... Opa! Matou! É! O que vai salvar o mundo agora? Conseguimos! Chupa, Satoru! Esse aqui são alguns dos bichos que a gente tem no jogo, né? O Slime... Os... Parece uns vermezinhos, uns guerreirinhos lagartos, fogo, espírito de fogo, Lilith e o Dragão. Olha, esse aqui são os bichos que a gente vai fazendo. Aí com o resultado da nossa dungeon, ele vai dando esses upgrades. Mas vocês viram, o negócio é rápido. É rápido! Mano, os bichos chegam chutando. Mas esse daí é aquela delícia de jogo pra você jogar cagando, mano. Você numa sentada no vaso lá, você já faz uma fase inteirinha, pelo menos. Por isso que eu acho que é um ótimo jogo pra portátil. Vou fazendo aí o... O Homem Lagarto. Tem coisa aqui do lado. Uh! Saiu umas coisinhas aqui, ó. Espíritos. Nossa, quem entrar aqui tá no sal. Olha a porta da dungeon, do jeito que tá. Cara, Japan Studio. O Japan Studio fazia muito jogo legal, cara. Muito jogo legal. E era esse tipo de coisa que eu adorava da Sony, sabe? Dos jogos da Sony. Uns joguinhos malucos, bem diferentão, criativos. Não era jogo de graphics, de... Homem Barbado chorando, de drama e tal, tá ligado? Era jogo com jogabilidade simples, divertida e criativa. Muito criativa. Tinha muito jogo nessa época aí. Legal. Chega! Tinha muito jogo. Outro som. Tinha 483, eu não posso parecer aqui mais de umاح bandido. Aproveitar a super teve deantwort. O Per22 mais nada. E é o Per20 atual área. O Per22 maisessa. Estilo diferente, mas é realmente... Se você reciclos aqui de Ph19. Semờ desse momento, eu não escolher alguém que gostasse. Para vocês salerem tão bonito. Ero morrer, táногangueiro, cara? Vai rerát encima do jogo de tudo! E depois eles... É, eu tô quebrando coisa que eu não devia. Olha só, os homens lagartos ali, eles criam uma caverninha pra conseguir evoluir. Os vermezinhos, eles criam um casulo e... Comendo os slimes, na verdade, né? Pra aumentar os slimes também aumentaram. Eu morri como um cachorro! Foi, Orikio! Consegui passar mais uma aí. Olha, o bicho passou o rodo ali no começo da dungeon. Eu tava achando que ia pro saco. Quanto tem de dinheiro aqui? Tem duzentão. Será que compensa aumentar o slime? Vamos lá, agora deu um upgrade no slime. E é isso que deu o meu din-din. Deixa eu abrir tudo aqui. Olha aí, amor. O joguinho que eu tô jogando. A Lu deve lembrar de eu jogando esse negócio aqui no PSP. Lembra, sim. Lembra, né? Nossa, é muito gostoso esse jogo. Vamos ver até onde que eu vou. É legal que esses que eu tô jogando agora, tudo uns caras com os nomes cabuloso. Daqui a pouco vão vir uns caras com o nome... Ah, 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 ah! Coisa assim... Bom, os jogadores que não têm paciência com escrever o nome... Pior que eu tenho que cavar aqui pra fazer os bichos... Mas, cavando... O que que acontece, né? Deixa eu ir pro outro lado aqui agora. Eu vou ficando sem dungeon. Tem que ter um esquema pra cavar aqui, que senão eu fico sem pra onde ir. Hum... Hum... Aquele lado ali tá bom, mas eu vou pra cá. Tentar ir pro... Pra... Essa parte de baixo aqui. Tem, como eu falei, né? Todo ecossistema que a gente tem que prestar atenção. Os slimes vão batendo nas pedras aqui. Não sei se é fungo, o que que eles fazem... Que... Daí dá uns bichos mais cabulosos pra soltar. Aí vai ter bichos que comem os slimes pra evoluir. O meu nome tá agressivo. Não dá pra��nis não. Eu não dou brainer. Mais ou menos já. É ultim니까 doordinha de rar isso aqui. Tipo... Quer como nós estamos movendo alguém ali. Qu sentido somente ter�% A gente acompanhando a quest do cara. Pior que os caras estão arrepiando agora. Deixa eu ver. Acho que conseguia fazer o... Opa! Satoro foi pro saco. Chupa, Satoro. Cadê a Erika? A Erika tá lá ainda, ó. Ela tá inundada, só que não tem nenhum bicho pra pegar ela ali. Dá pra fazer uma área grande aqui. Opa! Usou magia ali. Ah, não. Botou uma tocha. Que eu não posso, porque senão os caras pegam um atalho. Ih, rapaz. A Erika tá braba ali. Destruiu a caverna do... Mas essa desgrama é uma pelona. Ela tá atacando de longe. Os meus slimes não fazem nada contra ela, né? Não chego nem perto. Quanto devida que ela tá ainda? Gostaria muito de bater na cabeça dela, mas não vai dar. Aqui eu falhei, gente. Tô enchendo a tela, mas acho que dessa vez eu vou. Opa! 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 Ela morreu! Morreu numa área aqui que vai dar pra fazer um monte de espírito agora. Então é isso. Os espíritos, eles brotam onde os carinhas morrem. Ufa! Só foi apertada. Mais uma! Mais uma! Tá, eu ganhei... Trezentão de upgrade. Hum... Eu queria dar no... No lagarto aqui, mas não vai rolar. Eu vou botar no espírito, então. Então... Guardar dinheiro pra uma próxima fase, se tiver. Aquelas fadinhas lá que tá difícil de vir, né? Metal Manly Madness. Vamos ver os caras de nível 21 aqui agora. Foram lá descansar pra recuperar as vidas. Recuperar as mana. Eu vou quebrar... Putz e trem aqui. Dane-se. Quem é chegar nessa parte que tá no sal? Oh, acabou. Beleza. Essas bolinhas aqui, eu acho que é pra pegar, né? Opa, saiu coisa boa aqui. Dragão! Temos dragão! Temos dragão! Nossa, saiu um ente aqui. Oh, dragão! Não mata meus bichos, seu lazareto! É pra você me ajudar! Deixar uns espírituzinhos aqui guardando. Tem um coraçãozinho. É da Lilith. A Lilith ali. Será que se eu abrir outro caminho aqui, os bichos vão se confundir e pegar o caminho errado? Seria bom, né? Imagina que legal. Cada picaretada dessa que eu dou, vai reduzindo ali, né? Então, tipo, não é infinito o negócio também. Ih, acabou, acabou, acabou. Acabou o mapa. Agora eu tenho que me virar o que eu tenho. Aí começa a parte triste, né? Eu tenho que tirar a coisa da fuça pra fazer, mas vamos ver a batalha contra o dragão aqui agora. Tá muito bônus. Temos um dragão, gente! Vamos ver se é dragão ou se é dragão. Chegou os malucos já pilhados ali. Maguinho soltando... O que o Maguinho fez? Pô, o ente tá brisando ali. Ó, o dragão catou um. Ó lá! Eita, atenção! Ah, matou o meu dragão! Filho de égua! Eu não sei onde que vem a vida do cara. Opa! Ele pegou o caminho errado! Ele pegou o caminho errado! Foi lá pra onde não te vir aí. Aqui tá fechado, ô, seu topeira! Foi, voltou! Aqui, ó. O Maguinho. Cara, que Maguinho é pelão, mano! Ele tá dando... Um ataque reto. Uma bola de fogo. Não é uma bola de fogo. Um raio que pega todo mundo que tá na frente. Morreu, Maguinho! Morreu tarde! Vamos ver onde que ele tá. Uma bola de fogo. Vamos ver onde que ele tá. O... O Homem Lagardo disse que tava fazendo uns rolês estranhos ali. Agora o corredorzinho aqui do... Pior que esses corredores são zoados, porque se chega um cara com ataque em área ali, ele me pega. Vai, vai, vai! Morre, Jânio! Tá cercado ali de slime. Morreu! Foi! Eu acho que eu não sobrevivo à próxima, não. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu já cavei muito, né? Quando eu vou cavando, eu vou reduzindo os meus pontos, na verdade, né? Que também eu uso pra dar os upgrade. Por isso que você tem que ter os esquemas, que eu não tenho, de fazer a dungeon certinha, pra aproveitar o máximo espaço e criar os bichos mais fortes. Estão vindo três aí, de nível 30, nível 29, Brashbred e Mendoza. Eu vou meter os espíritos aqui. Se é chata, tem que aproximar a eta quando ele tem o Rhino? No скор Ave. Se eu enxergar o barco, eu Edgar Carne e Mendoza. Lincere em cima. Além de eu eu te perdi a cria-lilhaח Madeleine. Não. Obrigada. Desculpe do jogo por causa de um desagrade. Ospluses não tinham東 On. A gente estaria em hits. Um aumento de negação contra a gente. A gente apenas vê que o meu nome jogador de investimento. O que eu estou usando! Tem Sally COLLECT! O que é isso? Ah, não. Esse aqui não. Aqui o almanac. Ah, o status das hordas, né? Aqui vai mostrar os status dos meus bichos. Não é tudo na doida que nem eu estou fazendo. Tem todos esses esqueminhos aqui, né? Os status dos bichos. Também dá pra ver. São os perebas, que são bons. E daí tem o almanac que vai ter o... As coisas que eu já abri. E tem mais um monte de bichos que eu não abri aqui ainda. E os heróis também. Satoru é o mais pai que tem, pelo visto, né? Não parece, mas o jogo é... Bem cheio dos esquemas. Aquele negócio, né? É um jogo com... Wow! Nice graphics e tal, mas... Ele é bem feitinho pra caramba na proposta dele. Mas esse aqui eu acho que é o primeiro dessa série. Tiveram vários jogos. Estão vindo aí os Lazaretos. Estão vindo aqui, né? Estão vindo aqui, por favor. Estão vindo lá. Startando até a minha casa. E você já vai ter algo que eu esqueço de encontrar. Ah, agora eu vou ver? Mas escrevemos mais uma coisa que eu acho que a minha casa está perder. Eu acho que a minha casa está perdendo. Ina, mas... Eu acho que eu acho que a minha casa está perdendo, agora eu não vou dar o que eu dar. Só que a minha casa está perdendo. O que é o muro? Não, não. Não, não. Não, não. O primeiro tão tanque, o que é que é que é que é um muro do que é que é que é assim? Ele foi lá na caverinha do Miguel, tem dois ali na caverinha do Miguel. O que é que você faz isso? Opa, essa nuvem é um muro brabo. É nível alto Só que eles estão indo para o lado que não devia estar indo Mas tudo bem Cadê os bichos? O maguinho está arrepiando aqui Esse lazarento, saiu um dragão Saiu um drogão Saiu um drogão, espero que apareça bem na cara ali do mago Não apareceu O mago está cercado O mago se lascou ali agora Vai, morre diabo Caramba, quem soltou essa magia aí? Só porque eu falei que estava... Olha, tada! Tada! Imagina em área Que inferno esse mago, velho O mago era para ter pouco PV Já era para estar morto O dragão está preso Que putz grila Agora que fui ver Isso, queima o clérigo Dragão A luta épica ali do dragão versus o clérigo O clérigo está sobrevivendo as maforadas O clérigo está sobrevivendo as maforadas A esposa Aqui está, a esposa A esposa Tem um drogão O cheiro A esposa A esposa A esposa A esposa A esposa A esposa Oh, esse é o triste fim do Batman Oh, vacilei ali com essas nuvens Eu não sabia como é que funcionavam elas GG Chegaram na saída E cara, eu não matei nenhum deles Mago Lazareto Ele saiu passando ronda em todo mundo Caramba Mas tá aí, velho No Heroes Alone Esse daqui era um que eu conhecia Joguinho bacana pra caramba Eu gostava de jogar esse daqui no PSP No PS5, acho que vou jogar mais um pouquinho também Agora que eu jogava em japonês, né Não entendia Entendi um pouquinho e consegui me virar Mas pra entender a evolução dos bichos O que alimenta o que Tá meio complicado Agora em inglês vai ficar um pouquinho mais fácil Vou dar mais uma jogadinha assim Vocês comentem o que vocês acharam Eu vou falar um pouco Eu vou falar um pouco